Fala galera do canal Volucassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos estrear um quadro sobre novidades do cinema e a surpresa dessa semana não é tão boa. Uma surpresa que desagrada alguns fãs, mas vamos falar um pouco melhor sobre isso. Quem não lembra do ator Jim Carrey? Jim Carrey, a gente tem um vídeo aqui com os 5 melhores filmes dele. Dá uma fuçada aí no canal que vai aparecer. Mas a gente vai botar o linkzinho na descrição pra ajudar. Jim Carrey fez filmes brilhantes. No campo de drama ele fez o show de Turman, o Mundo de Andy, número 23 e na onde ele manja mais é na comédia. Um comediante nato fez filmes como Esse Ventura, O Máscara, O Mentiroso, Todo Poderoso, Sim Senhor, que é um filme que eu adoro, As Aventuras de Dick e Jenny, fez um monte de filmes e um melhor que o outro. Eu vos declaro o marido e Larry também é um filme maravilhoso. Se você viveu nos anos 90 e nos anos 2000, com certeza assistiu todos esses filmes que eu citei. E o Jim Carrey tem uma surpresa não muito boa pra quem é fã do comediante. Antes disso, vamos falar sobre o lance do tapaço do Will Smith e do Chris Rock que o Jim Carrey saiu em defesa de quem? Em defesa do Chris Rock. Disse que processaria o Will Smith em 2 milhões de dólares porque isso vai ficar para a eternidade marcado. Também disse que muitas pessoas trabalhou para chegar naquele momento do Oscar e uma única pessoa, que é o Will Smith, chegou e atrapalhou os planos de todo mundo. Então o que ele fez, segundo o Jim Carrey, é muito, mas muito grave. Eu também achei muito grave. E se você achou muito grave, comenta aí abaixo sobre o tapaço do Will Smith e do Chris Rock e sobre o que o Jim Carrey falou, deixe seu like aí, vamos ajudar o canal a crescer e agora vamos falar o que o Jim Carrey mandou essa semana. Depois de todos esses filmes e depois de ter dado uma parada, voltado um pouco, fez o último filme, o Sonic, e agora vai fazer o Sonic 2. O que o Jim Carrey disse pra gente? Disse que depois de Sonic 2 ele vai parar, vai se aposentar, não quer mais saber de Hollywood. disse que está vivendo uma vida tranquila e isso está sendo bom, está se concentrando na espiritualidade e em outras coisas que está fazendo bem pra ele. E disse que se voltar pra Hollywood vai ser uma vida estressante, cheia de compromissos e ele quer terminar só o Sonic 2 e parar de vez. Essa semana Bruce Willis já tinha anunciado a aposentadoria por doença e agora Jim Carrey lança aí essa bomba pra gente que é o anúncio de sua aposentadoria. Eu queria pelo menos mais 10 ou 20 filmes do Jim Carrey. E você, acha que está na hora do Jim Carrey ter se aposentado? Acha que não? Deixa comentários aí sobre o que você acha da aposentadoria de Jim Carrey que foi anunciada essa semana, mas ele ainda vai terminar o Sonic 2. Diga aí o que você acha disso. Valeu!